Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar mais um local secreto para PS3 e Xbox 360. Então não esqueça de deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo. Galera, você pode usar esse local secreto como uma espécie de godmod, porque você estando lá dentro, você vai ficar imortal. E também pra ganhar um RP infinito. Você que é iniciante e quer um RPzinho fácil, você pode utilizar esse local para ganhar um RP infinito. Então eu vou mostrar a localização da onde fica. Vou esperar carregar aqui o meu PS3, ele tá bem devagar. Fica nesse ponto do mapa, próximo ao aeroporto. Então, marcou? Vamos lá. Aqui é onde tem essas tubulações. Simplesmente, você vai entrar aqui e ir correndo em direção à parede. Então, começa a correr. Assim você vai passar pela parede e vai encontrar esse local secreto gigantesco. Olha o tamanho disso, galera. Local secreto monstro pra você que é do PS3 e do Xbox 360. No PS4 e no Xbox One, não tem como entrar. Entendeu? Não tem como você passar pela parede. Então, aqui dentro você vai ficar imortal. E nessa parte, os tiros varam. Então, você pode aí chamar a atenção dos policiais. Ó. Destrói um carro. E assim que você pegar 5 estrelas de nível de procurado, ou 4, aí fica, né? Aí a decisão é sua. É só você vir até esse outro ponto e ficar parado. Assim, você vai ganhar 500 de RP a cada 40, 50 segundos. Bem fácil pra você ganhar um RP infinito. Você quer iniciante. E um local secreto monstro insano. Então, se você gostou, deixa um gostei, um favorito. Compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. O Mercena faz vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Fui. Personalize o seu console. Proteja contra riscos. Skin Gamer. Link na descrição. τrateja-se. Tchau, tchau. Que causada. Fui. Vamos lá. Fui. Saiga. Tchau, tchau.